Bem, eu sempre gosto de começar com uma coisa engraçada, né? E teve uma senhora idosa, que ela tinha trancado a chave do carro dentro do carro. Então, ela pegou um cabide, que ela ouvi falar que com o cabide você podia abrir, né? E ela estava tentando enfiar o cabide na janela, assim, para tentar abrir a porta. Quando, de repente, o cara chegou numa moto, assim, o cara, assim, camisa regata, cheio de tatuagem, barbona, assim, um cara, assim, muito grande. Ele falou, deixa eu lhe ajudar. Ele pegou o cabide, abriu na hora. Ela abraçou ele, obrigado, obrigado, senhor, por ter mandado esse homem tão bondoso para me ajudar a abrir a porta do meu carro. Ele falou, senhora, eu não sou um homem bom, não. Eu não sou bom, não. Eu acabei de sair da prisão por roubo de carro. Aí ela abraçou de novo, obrigado, senhor, por ter mandado até um profissional me ajudar. Mas, nós estamos continuando a série sete passos para receber respostas de oração. Sete passos para receber respostas de oração. E só recordando, eu quero deixar bem claro que esses sete passos são para receber respostas de oração quando você está orando para você mesmo ou para sua família. Não é oração de intercessão, não é oração de batalha espiritual. São muitos tipos de oração que a Bíblia tem, mas esse é um tipo específico de oração quando você está pedindo algo de Deus para você mesmo e para sua família. E esses princípios funcionam para qualquer cristão, qualquer cristão, qualquer pessoa que colocar em prática a palavra de Deus, no relacionamento com Deus. Esses princípios, porque são extraídos da palavra de Deus. São da palavra de Deus. Está certo? E só, então, recordando os primeiros que nós já demos, vamos lá. Primeiro, confirme no Espírito o que você quer e encontre as escrituras que sustentam o seu pedido. Nós falamos sobre a importância do relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas que é importantíssimo, é indispensável que cada pedido que você fizer tenha sustento nas escrituras. Então, antes de você orar, você vai encontrar a base na Bíblia, para você poder realmente ter base nas escrituras, na mais perfeita vontade de Deus, para a sua oração. Segundo, nós ainda estamos recordando, faça seu pedido a Deus e creia que naquele instante você já recebeu. Nós mostramos, domingo passado, como muitos cristãos, já nesse segundo, já não recebem a exposta de oração, porque não fazem o que está escrito aí. A Bíblia fala, tudo que você pedir em oração, crê que você já recebeu, na hora que você orou. E aí que você vai realmente ver a manifestação daquilo no futuro. Parece até uma contradição, a Bíblia fala, tudo que pedir diz em oração, creia que já recebeu e assim será assim com você. E nós explicamos que você recebe no mundo espiritual, é uma realidade espiritual e através da fé que aquela realidade espiritual vai se materializar. A maioria dos cristãos erram já nesse segundo passo, porque eles pedem crendo que vão receber. E aí a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que é para pedir e crer que naquele momento você já está recebendo. Isso é muito fundamental, muito forte, está certo? Terceiro passo que nós também demos semana passada, ainda recordando, agradeça a Deus pela resposta de oração. E faça com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido. Nós mostramos que é o seguinte, quando você libera a sua fé e ora, crendo que naquele momento você já recebeu, o maligno vem com tudo para tentar roubar a sua fé. E às vezes ele vem até com propostas espirituais. Tipo assim, ah, talvez sua fé não está tão boa, você deve pedir de novo, fica pedindo de novo. De uma irmã aqui, eu só não conto o nome dela, porque eu esqueci até de pedir permissão, mas eu tenho certeza que ela não ia importar. Essa senhora jovem estava aqui, domingo passado, e ela já estava aprendendo esses princípios, e declarando e crendo, quando foi dada a oportunidade para quem quisesse receber oração para emprego. Interessante que ela já estava entendendo esses princípios, ela estava aqui já em São Paulo há muito tempo, não estava conseguindo emprego que ela estava sonhando em receber, e ela já tinha orado, estava agradecendo a Deus, agradecendo a Deus pela resposta, e o quê? Fazendo com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido. E aí quando foi dada aquela oportunidade, quem quiser oração, vem aqui na frente para receber, para você receber oração, para receber emprego, alguém até falou para ela, vai lá, recebe oração. Olha como é uma proposta, até parece espiritual, mas iria exatamente contra isso, fazer com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem. Olha só como iria contra. Porque no momento que ela falasse assim, eu vou para frente, para eles concordarem em fé comigo que eu já tenho meu emprego, aí tudo bem. Mas no momento que ela fosse para frente, não, eu vou para frente, porque talvez minha oração não valeu, talvez eu não tive fé, então vou pedir de novo. Pronto, ela está anulando a fé daquilo que ela já havia pedido. Você está entendendo? Então, oração de intercessão, quando é para outras pessoas, é diferente. Existe muita repetição, muita perseverança. Mas oração, para você mesmo, essa oração de fé, a oração de petição, é diferente. Você pede uma vez e fica agradecendo. E quando você pede de novo, você está anulando a sua fé, você está indo contra a sua própria fé, porque você não está afirmando que cada pensamento e desejo afirme que você já tem. Então, quando a pessoa falou para essa irmã, que congrega aqui, falou assim, vai para frente e recebeu a oração, ela falou, não, eu já tenho meu emprego, eu já recebi, Deus já me deu, já é meu. E aí não foi que essa semana ela recebeu o emprego. Pelo que eu entendo, com a carteira assinada, tudo certinho, maravilhoso. manifestou, materializou. E eu creio que um dos segredos foi porque ela resistiu à tentação de anular aquela fé. Isso é muito profundo. São princípios que fazem toda a diferença, princípios da palavra de Deus. Então, nós já demos esses três primeiros passos. Hoje nós vamos dar o quarto e o quinto passo. E domingo que vem vamos encerrar essa série com o sexto e sétimo passo passo para receber resposta de oração. Então, vamos agora com o número quatro. Vigie contra todo o pensamento contrário da sua fé que vem à sua mente. Da sua fé que você já recebeu o seu pedido. Então, vigie contra todo o pensamento contrário da sua fé que vem à sua mente. Qual fé? Na realidade, por ele até ter acrescentado aqui. Vigie contra todo o pensamento contrário da sua fé que você já tem recebido aquele pedido. Porque lembra que você já orou no segundo passo. No segundo passo em diante, aí é uma questão de realmente saber liberar a fé. E esse é um dos grandes princípios. Vigiar contra todo o pensamento contrário da sua fé, qual fé? A fé de que você já recebeu a sua resposta. Todo o pensamento contrário da sua fé que vem à sua mente. O maligno, ele é muito sujo, ele joga dúvidas. Ele joga incredulidade. Você sabe que a dúvida vem, é um espírito, é uma coisa espiritual. Por exemplo, lá em 2 Timóteo 1,7, Deus diz, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, ou de temor, ou de medo, mas um espírito de poder. O espírito santo é um espírito santo de poder, de amor, de moderação. Então, a dúvida vem do maligno. E existem espíritos malignos de dúvida. Existem espíritos malignos de incredulidade. E a Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, não é errado quando aquela dúvida tenta vir na sua mente você tomar autoridade e dizer, saia espírito de dúvida. Eu não te aceito. Em nome de Jesus. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir a Deus para tirar o maligno? Todo lugar da Bíblia fala que não. É para você tirar o maligno em nome de Jesus. Usando as armas que Deus te deu. É para você ordenar que saia. Então, quando a dúvida vem, ah, Deus me ajuda, tire essas dúvidas. Não. Deus, eu me uno contigo agora. E eu me dirijo contra esse espírito de dúvida. Você está tentando roubar a minha fé. Não te permito, espírito maligno de dúvida. Saia em nome de Jesus. E a sua fé fica fortalecida. Muitos, não sabendo disso, acabam sucumbindo para as dúvidas. Agora, eu gosto muito dessa frase aqui que eu aprendi com outro grande homem de Deus. e eu vou colocar aí no telão. Desarraigue e anule toda a imagem, visão, sugestão, impressão, sonho, sentimentos e pensamentos que não contribuem com a sua fé que você já recebeu aquilo que tem pedido. Sabe por quê? Porque uma vez que você faz o passo de fé, vamos supor, você está crendo pela conversão do seu filho, ou a transformação do seu filho, ou a cura da sua esposa, não sei o que é, mas você... aí vem o inferno se solta em cima de você. Sabe por quê? Se tem uma coisa que o maligno não quer, é a sua felicidade, é a sua vitória, é essa resposta de oração. Então, o inferno vai se soltar em cima de você. E vem as dúvidas que você deve resistir, e ordenar que saia em nome de Jesus. Vêm imagens, vêm às vezes sonhos. Sonhos, às vezes, podem ser de Deus, às vezes sonhos podem ser do maligno, às vezes sonho é só porque a pessoa comeu muita feijoada na noite anterior. Mas, muitas vezes, o sonho pode ser do maligno também, sabia disso? Às vezes visões, visões podem ser de Deus, mas visões, às vezes, podem ser do maligno também. Então, anule, desarraigue toda a imagem, visão, sugestão, impressão, sonhos, sentimentos e pensamentos que não contribuem com a sua fé, que você já recebeu aquilo que tem pedido. Eu acho muito lindo uma história verdadeira que aconteceu com o Brother Hagen. Ele disse o seguinte, que ele foi curado, ele já estava totalmente confinado à cama, há 16 meses. ele tinha três doenças incuráveis, havia sido totalmente desenganado pelos melhores médicos dos Estados Unidos. Falaram que ele não ia passar do seu 17º aniversário. e ele tinha 15 anos de idade, e uma semana antes de ele completar 17 anos de idade, foi quando ele foi curado. Curado milagrosamente. Ele tomando posse, em cima daquele versículo, Marcos 11, 24, que eu compartilhei domingo passado, foi em cima daquele versículo, que ele pediu a Deus, creu que já recebeu a cura dele, ele tinha paralisia, ele tinha um coração deformado, e uma doença incurável do sangue. E ele foi instantaneamente curado de todas as três coisas. Ele disse que ele levantou daquela cama, e quando ele levantou, parecia que mil agulhas estavam enfiando nas pernas, porque pela primeira vez em quase dois anos, um ano e meio, que ele nunca mais tinha sentido, tido sentimento na perna. Ele falou que foi uma dor tão excruciante, mas uma dor tão gostosa, porque ele estava na cora pela primeira vez, em tanto tempo, tendo sentimento nas pernas, que ele estava paralítico, ele estava com o coração deformado, estava com uma doença incurável no sangue, e foi totalmente curado, totalmente curado. E ele disse que, apesar de ser totalmente curado, ele estava na cama todo aquele tempo, então ele saiu, tomou café, mas estava cansado, não com nenhum sintoma de doença, nada, totalmente curado, mas cansado, porque o corpo dele não estava acostumado, está andando, está fazendo as coisas. Então, depois do café da manhã, ele foi e deitou. Ele pensou, vou deitar só uns 10 minutos, descansar um pouco, aí eu vou falar com o vovô, que senta lá atrás, lá fora no alpendre, e eu vou lá conversar um pouco com o vovô, depois vou passear um pouco, ver a cidade, porque eu nunca mais estive fora da cama. E ele então deitou sobre a cama, só para descansar 10 minutos. Ele falou que de repente, ele foi acordado com uma voz, parecia uma voz espiritual, uma voz audível mesmo. E a voz audível falava mais ou menos assim, falava assim, o que é a sua vida? Você é como, a sua vida é como neblina, que aparece por um pouco de tempo, e depois se dissipa. Ponha a casa em ordem, porque certamente, você vai morrer. Mas foi uma voz assim, ele falou que, na realidade, ele falou que a voz foi até mais dramática, ele falou que a voz foi assim, o que é a sua vida? Mas é verdade, falou que foi assim, ponha a casa em ordem, porque certamente. Então, ele falou que essa voz foi muito estranha, e aí, ele pensou, poxa, Deus me curou, só para eu morrer agora? Aí, veio aquele pensamento, é verdade, chegou o seu tempo, o seu tempo de morrer, é verdade que Deus te curou, mas chegou o seu tempo de morrer, e lembra que quando você estava doente, que você pensava que você ia morrer, que você havia pedido a Deus, para Ele te mostrar antes de você morrer, para você poder despedir de todo mundo? Então, agora Ele está te mostrando, para você poder despedir de todo mundo, olha o pensamento, olha a dúvida, olha a visão, olha a voz audível, olha só como o maligno é sujo. e Ele falou assim, uau, então, com certeza, Ele pensou assim, com certeza, Deus usou até essa voz sobrenatural, para me avisar, é para eu chamar todo mundo, e despedir todo mundo, Ele falou, mas vou esperar só mais um pouquinho, antes de chamar as pessoas, e Ele foi e sentou na cadeira, isso era umas oito horas da manhã, oito e dez, Ele disse, Ele ficou na cadeira, esperando, o que ia acontecer, até duas horas da tarde, seis horas, esperando na cadeira, esperando morrer, durante aquele tempo, a mãe entrou lá, para arrumar o quarto, ela diz, as mães, tem uma intuição, ela falou, está tudo bem meu filho, está tudo bem mamãe, aí ela saiu, chegou a hora do almoço, Ele falou que, Ele falou que, Ele estava preparado, para ir para o céu, Ele já tinha entregue a vida a Jesus, mas com aquela idade, Ele não estava querendo morrer, Ele só tinha dezesseis anos de idade, estava para completar dezessete, e não queria morrer, mas Ele disse que, não deu vontade de comer, Ele estava esperando a morte chegar, para depois, despedir de todo mundo, e Ele falou que, aí a mãe falou, vamos almoçar, Ele falou, não estou com vontade de comer mamãe, obrigado, aí depois, ela mesma trouxe, numa bandeja, o almoço, depois que, eles almoçaram, ela trouxe, mas o cheiro, fazia Ele se sentir ruim, só o cheiro da comida, não mamãe, tira, tira a comida, porque Ele falou que, Ele não estava com, nenhum pingo de vontade de comer, porque Ele estava pensando, eu vou morrer agora, eu vou morrer, Deus falou, através dessa voz, audível, para mim, me preparando para morrer, lá para as duas horas da tarde, enquanto Ele estava esperando, a morte chegar mais perto, para Ele poder despedir de todo mundo, quando Ele estava sentado, naquela cadeira, dentro do quarto dEle, de repente, Ele falou que Ele, não foi audível, essa outra voz, mas foi uma voz, muito forte, aqui dentro dEle, e essa voz, muito forte aqui dentro, dizia, uma outra coisa, mas antes, de mostrar, para vocês, o que essa outra voz disse, deixa eu só te mostrar, o que a voz audível, estava falando, olha o que a voz audível, estava falando, Tiago 4,14, olha o que diz, a voz audível, estava citando a Bíblia, vocês nem sabem, o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo, e depois se dissipa, também a voz audível, citou esse versículo, Isaías 31, 38,1, naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitado, e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará, então, veja bem, a voz audível, estava citando a Bíblia, a Bíblia, mas ele disse, que depois de seis horas, ele sentado lá, ele, de repente, começou, a ouvir, uma outra voz, vindo aqui de dentro, e aquela voz, que vinha daqui de dentro, falava assim, vida longa, eu lhe darei, e lhe mostarei, a minha salvação, vida longa, eu lhe darei, e lhe mostarei, a minha salvação, ele falou que, ele havia convertido, na cama, enquanto ele estava doente, ele havia tido, uma experiência com Deus, e havia entregue a vida a Jesus, e ele pensando, que não ia ter muito tempo, antes de morrer, ele pulou o velho testamento, e estava lendo, só o novo testamento, então, ele não conhecia, esse texto, e, esse texto, é tirado, lá, dos salmos, mas, ele não conhecia, e esse texto, foi subindo aqui, vida longa, eu lhe darei, e lhe mostarei, a minha salvação, ele falou, que essa voz, veio umas quatro vezes, aqui de dentro, só que a quarta vez, ela foi tão forte, tão forte, que era quase que audível, não era como aquela outra voz, que vinha lá de cima, muito, religiosa, essa voz, vinha aqui de dentro, mas ela parecia, tão forte, que parecia, que era alguém, que estava atrás dele, atrás da cadeira, e então, quando a quarta vez, que a voz, veio tão forte, ele falou assim, quem disse isso? Quem falou isso? Quando ele disse, essas palavras, ele falou em voz alta, aí a voz respondeu, aqui de dentro, respondeu bem forte, salmo 91, que disse isso, salmo 91, que disse isso, aí ele pegou a bíblia, e abriu para salmo 91, e leu, e quando chegou, no final de salmo 91, ele nunca tinha visto, esse versículo, ele viu o versículo, salmo 91, 16, vida longa, eu lhe darei, e lhe mostrei, a minha salvação, ele pensou, uau, Deus está falando, a sua palavra, e está prometendo, uma vida longa, para mim, agora ele ficou confuso, como uma voz, cita a bíblia, e diz que é para eu morrer logo, a outra voz, também cita a bíblia, e diz que Deus, vai me dar uma vida longa, mas aí, veio uma grande dúvida, olha as dúvidas, que o maligno joga, a dúvida foi assim, é, mas isso aqui, está no velho testamento, essa promessa, de vida longa, era só para os judeus, é só para o velho testamento, não é coisa, do novo testamento, e aí, ele pegou a referência, que a bíblia de ele, tinha aquelas letrinhas, que mostram a referência, outros versículos, que são conectados, e ele foi seguindo, aquelas referências, ele fez referências, levou a outros versículos, de provérbios, que também prometem, vida longa, para quem, realmente praticasse, a palavra de Deus, a bíblia fala que, o temor de Deus, faz prolongar a vida, mas a falta, do temor de Deus, faz encurtar a vida, e ele, uau, pensei que todo mundo, tinha um tempo determinado, de morrer, mas não é bem assim, vida, o temor de Deus, vai prolongar a vida, a falta, do temor de Deus, faz encurtar a vida, da maldade, a iniquidade, faz encurtar a vida, a bíblia diz, e ele, uau, ele foi estudando a bíblia, estudando, ele foi, seguindo as referências, aí chegou no novo testamento, aí, lá no novo testamento, ele viu lá em Efésios, capítulo 6, que fala assim, filhos, obedecei aos vossos pais, no Senhor, que é o primeiro mandamento, com promessa, honrar pai e mãe, para que tenhas longa vida, para que tudo te vá bem, e tenhas longa vida, sobre a terra, aí ele falou, ele viu esse, e outro versículo também, lá em Pedro, 1 Pedro 3, e ele falou, oh, a bíblia promete, no novo testamento, vida longa, para mim, eu não aceito, aí que ele foi ver, que aquela voz, oh, não era de Deus, ele falou, que ele ficou em pé, com a bíblia na mão, e falou assim, olha seu satanás, você não vai roubar minha vida, e eu não vou morrer agora, se ele tivesse cedido para aquilo, e aceitado, e declarado que ia morrer, talvez ele teria morrido naquele dia mesmo, mas ele não aceitou, ele resistiu, ele desarraigou essas mentiras, essas visões malignas, e ele pegou a bíblia, e ele falou assim, olha satanás, eu não vou morrer hoje, em nome de Jesus, olha satanás, eu não vou morrer semana que vem, em nome de Jesus, eu não vou morrer mês que vem, eu não vou morrer ano que vem, eu não vou morrer daqui 10 anos, eu não vou morrer daqui a 20 anos, eu não vou morrer daqui a 30 anos, e ele foi colocando lá, eu acho que era para 50 anos, aí ele pensou, bem, com 50 já vou estar, aí, com mais 17, ele deveria ter aplicado, para viver mais, mas, mas, que coisa maravilhosa, ele falou que ele, com tanta autoridade, resistiu, deixa eu te falar uma coisa, o maligno, joga coisas, e às vezes, ele usa até uma visão, uma visão, que parece bonita, mas olha o que a bíblia diz, no livro de Gálatas, mas ainda, que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente, daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, então, até se um anjo, ele não fala um anjo do inferno, um anjo do céu, aparecer para você, e pregar alguma coisa, que não bate com os princípios da palavra, que seja amaldiçoado, é a bíblia que diz isso, é muito forte, e ele então, o brother Hagen, então viveu até 80 e tantos anos de idade, eu acho que 88 anos de idade, glória a Deus, quando o maligno estava querendo, que ele, batesse as botas, antes dos 17 anos de idade, é muito importante, nós realmente, desarraigarmos da nossa mente, toda dúvida, não aceitar dúvida, só recordando, esse número 4, vigie contra todo pensamento, contrário da sua fé, que vem à sua mente, agora, esses pensamentos, veja bem, quero até, isso também, isso também vai ser colocado no telão, que eu vou ler agora, os pensamentos, são governados, porque é para nós vigiarmos, e desarraigarmos, todo pensamento, que não condiz com a nossa fé, mas escuta bem, os pensamentos, são governados, pela observação, associação, e ensinamentos, fiquem longe, fiquem longe, dos lugares, das pessoas, e de qualquer coisa, que não apoia a sua fé, de que Deus já tem respondido, a sua oração, tem cristãos, sinceros, que até estão cheios de fé, cheios de fé, para o milagre, mas aí começam, seguir todo tipo, de coisa errada, no Facebook, na internet, tendo tanto tipo, de palavras negativas, palavras críticas, palavras horríveis, eu lembro uma vez, eu estava vendo no YouTube, uma adoração tão ungida, e eu sou músico também, eu sei quando a coisa é bem feita musicalmente, mas não era só bem feita musicalmente, a unção era tão gloriosa, aí eu caí no erro, de ler alguns comentários, ou ver quantas curtidas positivas que tinham, ou quantas negativas, rapaz, ver pessoas, só pode ser uma coisa, chama-se dor de cotovelo, inveja, porque o outro está sendo muito usado por Deus, para de ler aqueles comentários, de pessoas, tão cheias, de egoísmo, e de coisas malignas, é uma coisa maligna isso, e isso vai encher sua mente com coisas horríveis, horríveis, sabe, a sua mente é um computador, se você encher ela com lixo, vai sair lixo, não tem jeito, então, desarraigue da sua mente, não se associa com pessoas, com lugares, que não vão estimular a sua fé, que não vão ajudar a sua fé com Jesus, meu irmão, pessoas e lugares, que te levam para baixo, aquele ditado é bíblico, me diga com quem tu andas, e eu lhe direi, quem tu és, isso é o bíblico, isso é bíblico, porque olha o que diz, provérbios 13 e 20, aquele que anda com sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, e eu achei interessante, que na bíblia, a mensagem está realmente escrito assim, me diga com quem tu andas, eu lhe direi, quem tu és, e eu digo mais, eu digo mais, me mostre, quem são os seus cinco amigos, mais íntimos, as cinco pessoas com quem você mais caminha com elas, no dia a dia, e eu lhe mostrarei aonde você vai estar, daqui a cinco anos, e eu lhe mostrarei aonde você vai estar, daqui a cinco anos, é muito forte, é muito forte, seu ouvido, não é, desculpa a expressão, meio forte, seu ouvido, não é pinico do diabo, amém? não é pinico do diabo, não aceite, palavras de incredulidade, ai, que coisa meu irmão, não, vamos nos encher de palavra de fé, palavra de vitória, palavras, da palavra de Deus, que vou ajudar a sua vida, a sua família, sabe, eu conto uma história muito, mas tem muita gente nova, nova que não ouviu as minhas histórias, então posso contar de novo, mas, tem uma história, é interessante, tinha um cara que estava em cima de uma ponte, e ele ia pular para, para cometer suicídio, ele ia bem pular, quando o outro chegou lá, não, 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 não pula, não pula, não pula, pode, pode me contar, me conta aí, todos os seus problemas, pode, pode se abrir comigo, ai, ele contou, meia hora contando o problema, ai, ele falou, ele falou, conta mais, pode contar mais, mais meia hora contando o problema, ai, ele falou, pode contar mais, mais, mais uma hora contando o problema, ele falou, fique tranquilo, conta mais, três horas contando o problema, ai, os dois pularam da ponte, por que? Qual foi o erro do cara? O erro foi, se abre um pouco, mas eu vou te trazer agora a solução, em nome de Jesus, ai, os dois teriam saído a pé, eu acho que a história não é verdadeira, em nome de Jesus, tomara que não seja, mas, veja bem, tem, eu costumo dizer que tem dois tipos de cristãos, tem o cristão esponja seca, e o cristão esponja, esponja molhada, você já viu uma esponja, que ficou muito seca no sol, muito tempo, e de repente tem um pouquinho de água, em cima da mesa, e você pega uma esponja daquela, e passa em cima da água, parece até uma coisa quase, é, milagrosa, ela conseguiu desaparecer a água, porque você procura na esponja, também não encontra, a água não se encontra em lugar nenhum, secou tudo, porque ela sugou tudo, o crente esponja seca desse jeito, se você ficar andando muito, você tem que ajudar, você tem que amar, você tem que corrigir, mas se ele não aceitar a correção, fica longe dele, isso é uma doença, pega, ele tudo amagurado, sempre falando mal de todo mundo, você chega perto dele, ô irmão, tudo bem, você está cheio da bênção de Deus, aleluia, e aí, tudo bem querido, aleluia, que bom estar com você, aleluia, você está tudo bem? Ó, na luta, na luta, na luta, muita luta, muita luta, mas essa vida com Jesus, é uma vitória, uma bênção, é, mais ou menos, mas ele mesmo disse, nós teremos luta, teremos luta, teremos luta, aí, aí você fala, sim, mas, rapaz, o café com o pastor ontem, foi, foi legal, e o culto hoje, né, ô glória a Deus, aí ele diz, é, o pastor é bonito, mas é muito, é palhaço, é palhaço, é palhaço, aí, aí você, aí você, tudo que você fala de bom, ele só, fala mal de todo mundo, parece, quando você vê, depois de falar com ele, 15 minutos, parece que ele conseguiu sugar, se você não tiver cuidado, sugar a vida de Deus, de dentro de você, você, tá irmão, eu te, eu falo com você depois, você sente tudo sugado, porque ele, ele conseguiu, acabar com aquela alegria, aquela, que coisa horrível, que coisa maligna, o contrário, do cristão, esponja, eu gosto de estar perto de cristãos, esponja, vocês são esponjas molhadas, é, vocês são esponjas molhadas, eu gosto de estar perto de gente assim, uau, glória a Deus, que bênção essa vida com Jesus, é maravilhosa, e, a esponja molhada, você já viu como a esponja está ensopada, que você acabou tirada do balde, coloca aqui na mesa, ela está ensopada, é só enfiar o dedo, jorra a água, e aonde ela fica, mesmo só parada, ela vai escorrendo, é assim o cristão, cheio de Jesus, aonde ele está, e vai escorrendo a presença de Deus, você dá um cutucão nele, ele, ai, glória a Deus, amém, experimenta aí com o seu vizinho, vê se vai funcionar, amém, 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 quinto passo, medite constantemente nas promessas, sobre as quais você tem baseado a sua oração, lembra que você baseou a sua oração na palavra, você encontrou escrituras para basear, então em vez de aceitar, dúvidas, sugestões, visões, negativas, não, vamos encher a nossa mente com as promessas, com a palavra, lembra que a palavra de Deus, que ela, ela tem um efeito sobrenatural, o próprio Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus, então, na medida que eu e você meditamos, dia e noite, dia e noite, dia e noite, agora, uma vez que nós fazemos isso, nós começamos a agir em fé, em cima daquelas realidades, eu vi uma história verdadeira, eu li sobre essa história, muito linda essa história, vocês vão, o final que é muito forte, uma jovem estava num acidente, ela teve que ter mais do que mil, mil pontos no corpo dela, um acidente muito grande, e porque o acidente foi muito forte, a perna, uma das pernas estava um tanto assim, mais curta do que a outra, só que ela usava um sapato especial, e ela aprendeu a andar, assim, meio assim, e disfarçava, que a perna era mais curta, ela ficou sabendo, que um grande homem de Deus, isso é uma história verdadeira, ia passar, isso nos Estados Unidos que aconteceu, ia passar pela cidade dela, ia ter oração para os enfermos, ela estava tão cheia da palavra, ela tinha certeza que ela ia ficar curada, sabe o que ela fez? Lá na escola, antes dela ir para a oração, ela chamou todo mundo, falou, gente, vocês não sabem, mas uma perna minha é destanto mais curta do que a outra, quero mostrar aqui, ela tirou o sapato, e mostrou todo mundo, nós nunca podíamos perceber, ela falou, pois é, porque eu desenvolvi, eu tinha um sapato mais alto, por dentro, que disfarçava, e eu andava assim, mas olha com a minha perna mais curta, ai que coisa, mas por que você está mostrando agora? Porque eu vou ser curada, eu já sei que quando eu recebi a oração, eu já vou ser curada na hora, e não é o que aconteceu, ela foi curada milagrosamente, essa jovem, depois, tão perfeita que o corpo dela estava, tão bonita, que ela concorreu para ser Miss lá, daquela cidade, ganhou, depois foi para o estadual, ganhou, depois foi para Miss América, e ganhou, ela se tornou uma Miss América, cheia de Jesus, e contando o testemunho dela, aonde ela vai, como Jesus a curou, não é bonito isso? Deu para Jesus uma forte salva de palmas? Olha o que a Bíblia diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido, eu lembro, e alguns de vocês já ouviram eu contar, essa minha experiência, quando eu estava estudando a faculdade teológica nos Estados Unidos, eu sou brasileiro, mas filho de americanos, então, eu tenho cidadania dupla, e eu, toda a minha vida fui criado no Brasil, em escolas bem pequenas, e agora eu estava em uma escola enorme, uma universidade enorme, uma cultura diferente, e não tinha internet na época, não tinha celular na época, e telefone era caríssimo, e meus pais aqui no Brasil, nem telefone não tinha em casa, então, eu sentia tantas saudades, tanta saudade, foi tão difícil para mim, e eu, muitas vezes, estava feliz com Jesus, mas outras vezes eu estava em uma depressão, tão profunda, tão profunda, eu era o que é chamado o cristão montanha-russa, um dia muito legal, outro dia deprimido demais, e eu falei, isso não é certo, a Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, Deus quer que a gente viva alegre, para a glória dEle, que testemunho que eu sou de filho dEle, se eu estou vivendo deprimido toda hora, Deus não quer isso, mas eu falava, como viver alegre toda hora, e aquilo se tornou uma grande, um grande desafio para mim, e vocês talvez, alguns aqui já ouviram como, um dia, depois de pegar muitos textos da Bíblia, e meditar naqueles textos, que prometiam, a alegria na minha vida, eu fui para o mato, e eu falei, Deus, hoje eu vou resolver essa parada, eu já tinha, lembre-se, aprendido muito, sobre esses princípios de fé, e Deus falou assim, muito bem, meu filho, o que que a minha palavra ensina, a sua palavra ensina, que a fé crê na sua palavra, você crê na minha palavra, eu creio Senhor, a sua palavra, diz em João capítulo 15, versículo 11, que o próprio Jesus disse, a minha alegria eu vos dou, para que a vossa seja completa, Neemias capítulo 8, versículo 10, diz, a alegria do Senhor, é a minha força, a tua palavra, diz em Gálatas capítulo 5, que a alegria é fruto do Espírito, e o Espírito Santo mora dentro de mim, eu tenho a própria alegria do Senhor Jesus, para que a minha alegria seja completa, e eu fui citando os versículos, ele falou, isso mesmo meu filho, você crê nesses versículos, que você já tem a alegria completa, lembra, está no mundo espiritual, na dimensão celestial, não se materializou ainda, eu falei, sim, eu creio, eu creio nessa realidade, ele falou, e como que a fé faz, a realidade espiritual materializar no mundo natural, eu falei, um dos segredos, é que ela declara, né pai, ele falou, então quero que você declare agora, que você está cheio de alegria, eu não estava sentindo vontade nenhuma, muito pelo contrário, eu estava deprimido, como eu me lembro, talvez até lágrimas escorrendo, mas lá no meio daquele mato, daquela floresta, longe de todos, eu me senti totalmente hipócrita, mas eu falei, estou cheio de alegria, a alegria do Senhor, é a minha força, ele já me deu a alegria completa dele, para que a minha alegria fosse completa, eu senti hipócrita, mas o Espírito Santo falou, você está sendo hipócrita, ou você está sendo verdadeiro, você vai acreditar mais nos seus sentimentos, ou mais na minha palavra, eu falei, uau, eu não estou sendo hipócrita então, eu estou confessando a palavra, é a palavra que diz que a alegria do Senhor é a minha força, eu vou acreditar mais na palavra do que meus sentimentos, sentimentos são voláteis, a palavra que é eterna e permanente, é imutável, então fiquei declarando a palavra, mas ainda não senti alegria nas emoções, ele falou agora, o que mais que a fé faz meu filho? eu falei, pai a fé pratica, ela age, porque a fé sem obras é morta, então a fé age, na realidade daquilo que já tem, por isso que um dos segredos, para ser uma pessoa generosa, aliás, para ser uma pessoa próspera financeiramente, é ser uma pessoa generosa, porque você já está crendo que você é próspero, então você age como alguém próspero, e começa a ser generoso, e Deus te prospera, isso é um princípio, você age em fé, e eu falei, uau, então eu tenho que agir como se fosse já uma pessoa, ele falou, não é verdade, você não está cheio de alegria, mesmo que seus sentimentos não sabem disso, mas você está cheio de alegria, o que uma pessoa cheia de alegria faz? Eu falei para ele, uma pessoa cheia de alegria, ri, pula, ele falou, então começa a rir e pular, eu falei, ah é, é para rir e pular pela fé, ele falou, pela fé, ri e pula meu filho, irmãozinho não estava com vontade nenhuma, eu estava com vontade de chorar, mas eu comecei lá, estou cheio de alegria, aquela risada amarela, eu imagino que os demônios, se pudesse olhar no mundo espiritual, os demônios estavam fazendo roda ao redor de mim, e eu lá, rindo pela fé, rindo pela fé, falei, a Bíblia fala, para o resto da minha vida, eu tomo posse, eu estou alegre, e pronto, acabou, alegraivo sempre no Senhor, outra vez eu digo alegraivo, enquanto eu fiquei rindo pela fé, Deus é minha testemunha, aconteceu um milagre no natural, ela se materializou, aqui dentro, aqui, parecia lá no fundo da barriga, por isso que eu acho que a Bíblia diz, do seu interior fluirão rios de água viva, porque foi lá do meu interior, bem aqui no cerne do meu ser, eu comecei a sentir um burbulhar, um burbulhar, e eu só fiquei rindo pela fé, mas sentindo aquilo, aí aquilo foi subindo, foi subindo, irmão, irmão, uma alegria tão subnatural, tomou conta da minha vida, e agora eu comecei a rir, pular, dançar, aí sim, no mundo espiritual, acho que aconteceu dos demônios, ficarem apavorados, ficaram cúlceras, outros ficaram endemoniados, e foram fugindo, tropeçando no rabo um do outro, e batendo os seus chifres, nas árvores, mas até hoje, eu estou rindo desse jeito, até hoje eu estou alegre desse jeito, e até hoje os demônios estão fugindo de mim, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Mas eu contei essa história, para dizer a tarefa de casa que eu fiz antes, eu fiz antes, por semanas, talvez até meses, eu estava colecionando os versículos, porque esse último passo, vamos voltar para esse quinto passo de novo, por favor querido, medite constantemente nas promessas, das quais você tem baseado a sua oração, por meses antes dessa experiência na floresta, eu estava meditando nessas promessas, elas estavam crescendo dentro de mim, eu lembro que na contra capa da minha bíblia, eu achei 30 textos, na bíblia que prometem alegria para o cristão, e eu fiquei meditando, meditando, então, esse é um dos segredos, ache os textos da palavra, porque a palavra de Deus é uma semente milagrosa, a palavra de Deus é milagrosa, se você ficar enchendo o seu coração com a palavra, meditando constantemente, nas promessas da palavra, não só de pão viverá homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, o cientista, ele dá conta de fazer semente, é, cheira igual a semente, outra semente, tem a mesma química do que a outra semente, só que tem uma grande diferença, quando planta a semente do cientista, não cresce nada, porque ela não é milagrosa, só a semente de Deus que é milagrosa, pode ter muitas palavras positivas, bonitas, são bonitas, mas não são milagrosas, mas a palavra de Deus é milagrosa, pega as promessas de Deus, e planta no seu espírito, e fica meditando dia e noite, a sua vida vai mudar para a glória de Jesus, amém? Fique em pé, por favor.